Em nosso coração O sangue corre enquanto o bolso é som O som alegre de rebelião De anarquia e união Em nossa mente vai O pensamento de que uma vez mais Estamos juntos e que ninguém mais Vai nos perder ou nos parar Vamos até o fim, onde quer que isso seja Atrás do que é nosso, onde quer que isso esteja No peito uma paixão, uma garota que te beija Na rua inesperada, um amigo, uma cerveja Quando alcançam, alcançam o peito meu Daquilo que se vai Daquilo que é nosso, onde quer que isso esteja Em nosso coração O sangue corre enquanto o bolso é som O som alegre de rebelião De anarquia e união Em nossa mente vai O pensamento de que uma vez mais Estamos juntos e que ninguém mais Vai nos perder ou nos parar Vamos até o fim, onde quer que isso seja Atrás do que é nosso, onde quer que isso esteja No peito uma paixão, uma garota que te beija Na rua inesperada, um amigo, uma cerveja Quando a canção alcança o peito meu Daquilo que se vai A rua inesperada, um amigo, uma cerveja Daquilo que se vai A rua inesperada, um amigo, uma cerveja Quando a canção alcança o peito meu Daquilo que se vai A rua inesperada, um amigo, uma cerveja